Um dos melhores eventos que existe aí no Roblox, tá voltando, beleza? E tá voltando e já tem itens aqui que a gente vai conseguir ganhar. Esses eventos que tá tudo encaminhado aí, que vai voltar faz pouco tempo, é muito legal. Que já tem tudo aqui, então a gente já sabe que, mano, não vai demorar muito pra voltar. E eu tô falando aí do Roblox Innovation Awards aí, 2024. Se você não tá se lembrando muito bem qual é esse evento, olha, é desses dois mapas aqui, olha. Esses dois mapas teve o mesmo evento, o primeiro foi esse daqui, muito da hora. Inclusive, dava pra pegar itens muito da hora mesmo, sério, só item top. Deixa eu ver aqui, olha, os emblemas tem a fotinha do item, isso aí é muito da hora. Olha, tá aqui, tem esse chapéu, aí todos esses itens aqui a gente consegue pegar. E olha, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aí que a gente conseguia pegar muito da hora. Inclusive, uma Valkyrie aqui, olha, que, mano, todo mundo gostou desse item, é um item muito legal. E sério, é um evento muito fácil, muito fácil mesmo. Tipo, um dos eventos mais fáceis que eu já vi no Roblox. É esse mundo aqui, olha, que você pode ver na imagem. Aí, tipo, você tem que fazer coisas muito básicas pra poder pegar o item. Por exemplo, subir ali naquele negócio aqui. Se você subir ali em cima, você ganha um item. Outro item, se você entrar no jogo, você ganha. É umas coisas muito fáceis pra poder ganhar. Eu já gravei, se você quiser ver, tá aí o link na descrição, beleza? Porque, olha, ainda dá pra ganhar esses itens aqui. Mesmo que esse evento faz muito tempo, ainda dá pra ganhar. E olha, o segundo foi esse daqui. Que, sério, foi também muito fácil de ganhar. Foi igual esse daqui. Foi fácil no mesmo nível. E olha, esses itens aqui também foram muito da hora. Tá aqui a imagem no emblema igual o outro. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, esse deu 7 e esse 6, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, louco, então, esse daqui deu um item a mais. Caraca, velho, olha isso. Então, tá aí, olha. Inclusive, dá pra ganhar ainda. Eu já gravei, também vou deixar aí na descrição. Caso você queira pegar, porque sempre tem it que ainda não pegou, olha. Tem mais de 100 pessoas aqui pegando os itens no momento. E tá aí, esse mapa é muito legal. Tá aí os itens que você pode pegar. Então, é muito da hora. Pra mim, esse é um dos melhores eventos aí do Roblox. Porque sempre vem itens muito da hora. E é muito facinho de pegar, né. Ah, e os itens não são limited. Melhor ainda, são itens que é normal. Então, você pode demorar o tempo que foi pra poder pegar. Que não vai esgotar. Inclusive, ainda dá pra pegar, né. Então, é legal que são itens que não são limited. Mas, olha. Como eu tava falando, parece que vai voltar agora. Em 2024, todo ano tem um novo. E, olha, já tem 3 itens aqui. Na verdade, tem 4 aqui agora, né. Pelo que eu tô vendo, olha. Tá aí. Na verdade, esses itens aqui, eu vou falar a verdade, né. Esses itens não é tão legal igual desses dois aqui. Porque, mano, olha só. Esses dois, mano. Esses aqui foi todo dourado, mano. Chapéu, camisa. Olha. Olha esse daqui, muito doido. Esses aqui também, olha. Olha só. Um monte de item top. Esse fone aqui, muito louco. Agora, esses itens aqui, eu não achei tão legal. São uns itens bem estranhos. Tipo, o que é isso daqui? Mano, o que é isso? Eu não faço ideia. Tem esse chapéu. Ah, esse chapéu até que é aceitável. Até que ele é legalzinho, tá bom? Tem também isso daqui, que eu não sei o que é. Tipo, a logo aí do evento. Sei lá. É um negócio com o nome aí do evento. Mas, olha. Tá aí. Tem esse. Aí tem também mais um aqui, que eu acho que vazou depois, né. Pelo contorvento. Na verdade, esse foi antes, né. Vazou esse primeiro. Depois foi vazar esses três aqui. Mas, tá aí. Esse daqui eu também não faço ideia o que é. Deve que vai ficar no ombro. Tipo, esses dois negócios vai ficar em um ombro. Isso daqui em outro ombro. Mano, como assim, mano? O que é isso? Eu não faço ideia. Eu nunca vi um item parecido assim no Oblox. Mas, vamos ver. Aqui tem quatro. Só que eles sempre dão mais de quatro, né. Ou é seis ou é sete. Igual é nesses dois aqui. Então, olha. Eu acho que ainda vai ter mais itens. E os itens que vão ter aqui, talvez, sejam um top, né. Sejam os melhores do evento. Os itens que vão vazar ainda. Então, é isso. Tá vindo. Pelo que eu tô vendo, ele não botou nada aqui de mapa. Mas, como já tem alguns itens, esse evento tá bem encaminhado. Não vai demorar muito. Eu acho que menos de um mês aí pra chegar. Na verdade, bem menos de um mês pra chegar. E, olha. Lembrando. Quando eu vim esse evento aqui. Quando dá pra ganhar os itens. Eu vou tá mostrando, beleza. Como que ganha. Vou tá mostrando tudo aí pra vocês. Como que ganha. Então, já se inscreve aí, beleza. Já se inscreve e ativa o sino. Porque é certo que esses itens vão ser de graça, né. Porque nesses dois eventos, todos os itens foram de graça. Então, não seria diferente nesse mesmo evento aqui. Então, já se inscreve e ativa o sino. Pra você não perder, beleza. Quando eu trazer aí pra vocês. Então, olha. Vocês viram aí. Vamos tá esperando. Porque quando esse evento vim. Como eu disse. Eu vou tá mostrando tudo pra vocês. Como que ganha. Então, já se inscreve aí, beleza. E ativa o sino pra não perder. Então, é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Feito aos deus e fui.